O rover Perseverance da NASA segue firme nos trabalhos lá em Marte. Ele coletou com sucesso a sétima amostra de solo marciano. Vamos acompanhar. A NASA divulgou que o rover Perseverance coletou mais uma amostra do solo de Marte. Esta é a sétima rocha que o robô guardou para ser examinada desde que se instalou na cratera Gezeiro em fevereiro de 2021. Coletar amostras para o retorno futuro à Terra é uma das duas principais tarefas do rover, juntamente com a procura por sinais de vida antiga de Marte. Gezeiro, com 45 quilômetros de largura, abrigava um lago e um delta de rio no passado do planeta vermelho. Por isso, é considerado um lugar propício para fazer esse trabalho, segundo os membros da equipe da missão. No Twitter, a equipe fez uma postagem dizendo que a coleção de rochas está crescendo e que o rover planeja obter mais uma amostra no local, antes de ir em direção ao antigo delta do rio. Aqui na Terra, os deltas dos rios preservam sinais de vida, bem como contém blocos básicos de construção da vida, que são compostos orgânicos contendo carbono. Os membros da equipe do rover estão, portanto, ansiosos para explorar os remanescentes do delta de Gezeiro. A rota do Perseverance é calculada com a ajuda do helicóptero Ingenuity. O pequeno drone de 1,8 kg ampliou a missão original e agora está explorando a área para o rover em uma missão estendida. Se tudo ocorrer de acordo com o previsto, o rover Perseverance ainda vai coletar várias dezenas de amostras do solo marciano, material que vai ser trazido à Terra talvez já em 2031, em uma campanha conjunta da NASA com a Agência Espacial Europeia, a ESA. E uma grande nuvem de areia do deserto do Saara deve chegar ao Brasil nos próximos dias. A notícia parece preocupante, mas, na verdade, isso é benéfico para a floresta amazônica. Vejam só que interessante. Indicadores meteorológicos apontam que uma nuvem de areia vinda do deserto do Saara está se aproximando da costa brasileira. Segundo a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, dois satélites registraram partículas navegando na atmosfera sobre o Oceano Atlântico, próximo ao litoral do Nordeste. De acordo com o Serviço de Monitoramento Atmosférico Copérnicos da Agência Espacial Europeia, o transporte de poeira pelas massas de ar tende a avançar nos próximos dias e vai alcançar as áreas continentais da América do Sul e do Caribe. No Brasil, estados do norte e do nordeste devem ser atingidos. Isso pode parecer assustador, mas um estudo com dados da NASA mostrou que a poeira do Saara é muito benéfica para a floresta amazônica. Os componentes presentes entre as partículas de areia podem abastecer muitas espécies da flora, o que contribui para melhorar a condição da fauna. A estimativa é que essa poeira esteja repleta de fósforo, um elemento nutriente essencial para as proteínas e o crescimento das plantas. E aí